Que é lá da minha terra, lá no meu Ceará, mas ela já conquistou o Brasil inteiro. Falar pra vocês da moda coméia, que é uma marca de atacado feminina que trabalha com novidades semanais. São nove coleções ao ano, seguindo as tendências da estação. E o estilo da marca, com grande variedade de modelos e cores. Além, claro, de estampas exclusivas que fazem um diferencial na moda. Você pode se tornar uma revendedora coméia e adquirir isso em independência financeira. Ou então, sei lá, se eu estou precisando de um dinheirinho extra pra ajudar no lançamento da família. Rola também. Basta você ir à nossa loja, a uma das lojas coméia, e realizar seu cadastro. Se você é do interior, tem uma loja em Campina Grande, que é mais perto de você. Se você é mais próximo aqui de João Pessoa, aqui tem uma loja também. Deixa eu te dizer um lance que está rolando lá na coméia agora em setembro. Coméia lançou a campanha, não aceita o medo voar é meu direito. Estão vendo essa camiseta que eu estou aqui hoje? É dessa campanha, em parceria com o Instituto Maria da Penha, que apoia o enfrentamento a favor da mulher, contra a violência, contra a mulher. E criou essa linda camisa, também tem bolsas lá da campanha, que estão à venda e parte da renda das camisas e das bolsas é revestida ao Instituto Maria da Penha. Você quer saber mais? Você quer se informar como é que faz pra participar também dessa campanha? Pra comprar sua camiseta, ser aí do Brasil inteiro, só acessar www.modacomeia.com. A coméia tem loja física aqui em João Pessoa, que fica na Avenida do Arte da Silveira, 779, no centro de João Pessoa. A gente conhece aqui como Abeira Rio, né? Todo mundo sabe. Pra maiores informações, liga aí 3566-0867 ou 98617-0425. Também tem loja Campina Grande, como eu falei, lá na Dom Pedro II, 119, loja 1, no centro de Campina Grande. Eu te falo da coméia com a maior alegria do mundo, porque é uma marca que eu conheço desde menina. Então é uma marca que eu uso e confio há muitos anos. Tô te falando, se você se tornar uma revendedora ou levar a coméia pra sua loja, você vai ter aí um upgrade nas suas vendas maravilhosos. Tá? Beijo grande pra turma da coméia que eu adoro. Gente!